Preparação de motores, turbo aspirado, rua ou pista, não importa. Um dos pontos mais importantes na hora da preparação são as folgas internas. Sou Eduardo Deites, instrutor da Inject School. Como já mencionado no início, um dos pontos que mais importa no momento em que você for fazer a preparação do seu motor e aí difere se ele é turbo aspirado, de rua ou de pista, com peças mega forjadas ou peças originais, é você acertar nas folgas internas. E quando eu falo de folgas internas, é a folga da bronzina de biela com o virabrequim, da bronzina de bancal com o virabrequim, a folga lateral da biela, a folga do pistão na camisa, enfim. Todas as folgas das partes móveis do motor. Como eu comentei agora há pouco, não adianta você comprar as peças forjadas, comprar lá um conjunto. Olha aqui, uma biela aqui forjada para 1.200 cavalos, um pistão aí também para 800 cavalos, 1.000 cavalos, colocar um pino H13 também para 1.000 cavalos. De nada adianta se na hora de fazer a retífica do motor não for acertada as folgas. Por que? O que vai acontecer? Se você deixar muita folga no motor, esse motor vai bater, vai ter os barulhos internos, as vibrações internas. Se você deixar muito ajustado, esse motor poderá grudar. A gente já vai falar de cada um dos passos aí, só dando uma explicação geral aqui para vocês. Então, se não tiver na folga exata que cada peça precisa e para cada tipo de preparação temos um tipo de folga, por mais que você compre tudo forjado, você vai ter problema. Ou de o motor ficar com folgas excessivas, ficar comendo óleo, ficar fazendo barulho, ou do teu motor grudar, inclusive durante o break-in do motor. E o que é esse break-in do motor? Muita gente fala por aí. Quando se fecha um motor, faz um motor novo, o ideal é que você deixe pelo menos aí alguns minutos. Os preparadores falam 5, 10, 20 minutos, funcionando a 2.000, 2.200 RPM para fazer o motor fazer o primeiro assentamento dele. Perfeito? E quando eu falei que cada motor tem os seus ajustes, por exemplo, um motor aspirado de pista, ele tem umas folgas diferentes do aspirado de rua. O turbo de rua tem folgas diferentes do turbo de pista. E entre aspirado e turbo também tem suas diferenças de folga. E por que isso? Porque motores de rua, eles são mais ajustados que os motores de pista, tá? Mas tem mais folga que os motores originais. E por que que nós damos essas folgas a mais? Pensa comigo o seguinte. Não que você não possa montar um motor preparado de rua nas folgas dos originais. Só que pensa assim ó, um motor preparado, você vai usar ele em alguns momentos exigindo mais. E lembra, eu já falei em vários vídeos, 80% do tempo de um motor de rua, da sua utilização do motor de rua, você anda ele em baixas rotações. 20% você anda acelerando. Então assim ó, em relação ao motor original, o motor de rua preparado, ele tem que trabalhar com um pouquinho mais de folga. Porque nesses momentos de aceleração você exige mais dele. E se eu exijo mais dele, ele tem aquecimentos internos a mais do que o motor original. Tem atritos a mais do que o motor original. Então ele tem que ter algumas folgas diferentes. E ainda mais quando você vai usar, por exemplo, pistões forjados, tá? Na sua preparação. Dependendo a marca do pistão e o modelo do pistão, por que que eu digo modelo do pistão? Esse aqui é um modelo normal, né? Um pistão fechado, um pistão normal. E aí nós temos os pistões chamados boxer, né? Que são esses que tem essas aberturas laterais que são pistões mais leves, tá? E tem uma dilatação diferenciada. Normalmente esses pistões aqui, nesse modelo de pistão, a gente usa ele com um pouco mais de folga, tá? São preparações um pouquinho mais específicas que você vai fazer. Isso pra turbo aspirado. Normalmente esse modelo de pistão se usa em carros aspirados. Procura-se um pistão mais leve. Apesar desse aqui, se você olhar, ele é fechado do lado. Esse pistão também é exclusivo pra um GM-16 válvulas aspirado, pois ele tem menos massa na cabeça. Aqui já estamos falando de um pistão forjado pra turbo, aonde? E não estamos falando da taxa, tá? Estamos falando de massa, de material na cabeça. Ele é muito fino dentro aqui, tá? Eduardo, mas você está falando em medidas de folgas. Gente, presta atenção. Atenção, quando você desmonta um motor, tá? Você manda ele pra retífica, você vai falar pra ele, olha, eu quero que monte aqui, eu vi com a Yasa. Yasa quer que eu monte, esse motor é um motor aspirado de rua, eu vou montar aí com 0,8 de folga de cilindro, por exemplo. Você vai falar pra sua retífica que você quer 0,8 de folga. Então, você já vai sair marcado da sua oficina, pistão 1, 2, 3 e 4. Vai falar, eu quero que você faça o ajuste cilindro a cilindro. O que costuma acontecer nas retíficas de uma forma geral? E eu não estou falando de todos, mas acontece, tá? A pessoa está retificando, ela pega um pistão, pega a medida daquele e faz todos os outros. Ela fala, não, o pistão tem que ser tudo igual, tem que vir de fábrica. Realmente, teria que vir, mas pode ser que tenha uma diferença entre uma saia e outra. E às vezes um cilindro pode ficar mais ajustado e outro mais solto, né? E aí pode causar barulhos indesejados ou começar a comer óleo, né? Consumir óleo, queimar óleo mais cedo porque ficou maior um diâmetro de um cilindro que outro. Por isso, eu sempre digo e oriento, pessoal, presta atenção. Esse aqui é o tipo de equipamento que vocês têm que fazer um investimento aí na oficina de vocês. É comprar um kit, né, de micrômetros. Normalmente você compra quatro tipos de micrômetros, né? Que é o kitzinho que ele vem de 0 a 25 milímetros, depois de 25 a 50, de 50 a 75 e de 75 a 100. Se você vai trabalhar com motores com pistões maiores que 100 milímetros, aí você tem que comprar o de 100 a 125, tá? Então, os conjuntinhos de micrômetros são essenciais para você ter aí na sua oficina. Juntamente com o súbito, né? O súbito, depois que, por exemplo, você mediu com o micrômetro, pegou aqui, mediu a lateral do pistão, tá? Tirou a sua medida, você vai montar o seu súbito, né? Ele vem com o kitzinho, deixa eu pegar com cuidado aqui já para mostrar para vocês. Ele vem com esses kitzinhos para você montar de acordo com o diâmetro que você precisa ajustar o seu súbito, tá? E ainda vem as arruelinhas. As arruelinhas estão aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui nesse canto tem algumas arruelinhas, tá? Para você justamente acertar a medida e poder fazer a medição do teu cilindro. E aí, por que que eu digo que você tem que fazer um investimento e tem que ter esse tipo de equipamento aí dentro da sua oficina? Como eu mencionei, a retífica vai... Você vai mandar essas peças para a retífica? A retífica vai fazer lá o retificador que está fazendo o serviço, ele tira a medida e faz. E aí você tem que confiar na sua retífica, né? O que que acontece? Pode ser que a pessoa não esteja no melhor dia dela, enfim, em alguma situação ou até mesmo o equipamento da retífica não esteja calibrado certo. Acontece. Quando chega esse motor que você vai fazer a lavagem, a limpeza, terminou a limpeza, vai começar a montagem, você que se diz um profissional que está fazendo a montagem, a preparação desse motor, você tem que, por obrigação, tirar todas as medidas, repassar e conferir uma a uma. Porque se esse motor vier a dar problema, você não vai poder culpar a retífica. Porque a retífica vai dizer, não, motor preparado, motor preparado é assim mesmo, quebra, não tem garantia. Então, estamos falando, mas você pode usar até nos originais, pessoal. É muito importante que você confira. E eu não estou falando só da folga de cilindro, eu estou falando da folga dos mancais, né? Eu estou com o mancal aqui de M, seis cilindros. Então, você vai torquear, colocar o mancal no bloco do motor, vai torquear, vai medir com o micrômetro, zerar o micrômetro, vai passar, vai fazer o trabalho inverso do cilindro, né? Vai passar para o micrômetro aqui e vai vir, vai medir a folga interna. Com o súbito, passar para o micrômetro e ver medir no virabrequim nos mancais. Depois você vai pegar a biela, vai prender a biela, vai torquear a biela, torquear no torque certo, 4 kg, 5 kg, 6 kg, dependendo da biela e do modelo que você está usando, tá? Vai pegar com o micrômetro, vai medir o zero dela aqui e aí vai medir com quanto de folga tem no colo da biela. Porque para cada motor, para cada tipo de preparação tem uma folga certa. E se por um acaso a retífica, no momento de fazer a retífica, deu uma erradinha na medida? Lembra que ele tem o motor, vamos falar aí do motor, até do motor original. O motor original tem que durar 100 mil, 120 mil, 150 mil, 200 mil quilômetros? E por que ele começa a acender a luz do óleo, às vezes aí perder pressão de óleo com 50, com 60 mil quilômetros? Muita gente vai dizer, não, peças aí chinesas, peças importadas, não. Muitas vezes a retífica errou. E a responsabilidade é quem está fazendo a montagem do motor original, ou a preparação de um motor turbo aspirado, em fazer essas conferências, essas verificações. Eduardo, mas se era para ter ficado 0,25 com 0,6 de folga na biela e 0,8 no mancal e essa medida ficou acima? Você vai pegar o seu telefone, vai chamar o dono da retífica até a sua oficina e vai dizer, está fora de medida, leva esse verbo aqui e me traz outro, 0,25 dentro das medidas que eu pedi. Quando você fizer isso uma, duas vezes na retífica, a retífica para de errar nas suas medidas. É muito importante, conferir, eu já falei várias vezes, é muito importante essa biela aqui, retificada, feito, porque eles falam fazer o ferro da biela, está feito o ferro, está trocado a bucha, beleza. Olha só como que a biela está torta. Enxerga a olho nu, se vocês quiserem depois a gente bate aqui, dá até para bater um paquímetro aqui na lateral, não sei se o paquímetro vai pegar, deixa eu ver se a haste dele aqui pega. Deixa eu colocar o meu óculos aqui que vai ficar um pouquinho mais fácil. Só para vocês entenderem aqui, se eu colocar o paquímetro aqui, segurar no olho da biela, eu segurei apertado aqui no olho, olha a distância que está aqui em cima. Se eu vir ela de lado aqui, aqui ela já tem menos distância, porque, bem menos, se vocês observarem, essa biela está torta para cá. E aqui não engana, olha a distância que tem aqui e olha a distância que tem aqui. E a olho nu, vocês já conseguem enxergar, eu acho, que ela está torta aqui. Estão vendo? Isso aqui veio de uma retífica pronta para ser montada o motor de um Volkswagen Air, motor original. O que acontece se eu colocar essa biela no motor original? Com certeza, em pouco tempo, começa, vai, ela vai querer entortar um pouquinho mais, porque ela está alinhada, mas ela já entortou. Vai entortar um pouquinho mais, vai começar a comer bronzina, e aí vai dar fuga de óleo e esse motor, que deverá durar muitos e muitos quilômetros, vai danificar mais cedo. E aí é o nome da retífica ou é o nome da minha oficina mecânica que está em jogo? É o seu nome ou é o nome da retífica que você leva? Então, prestem atenção, pessoal. Motores preparados ou mesmo motores originais, você tem que fazer essa conferência. Eduardo, mas é muito caro eu investir no equipamento desse? Não. Eu vou dizer que hoje, com R$ 2 mil, você compra um conjunto de micrômetro e o conjunto de súbito, vem dois súbitos, talvez uma diferençazinha de valor para cima ou para baixo, parcela em 10, 12 vezes, tem aí no Mercado Livre, tem várias outras lojas aí, Brasil afora, que vendem isso aí. Você pode comprar um de cada vez, mas isso não é gasto, isso é investimento aí para a sua empresa. Pessoal, presta atenção. Vocês já sabem, já estão acompanhando o nosso canal. Quem gostou do vídeo, clica aí, deixa o seu like, perfeito? Compartilha o vídeo, deixa seus comentários se não gostou, se não gostou, se tem dúvida, que a gente vai voltar para responder mais. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, é gratuito, é só clicar e se inscrever e acompanhar toda semana. Vão vir vários, cada vez mais vídeos, trazendo muitas informações sobre preparação de motores, injeção eletrônica programável, mecânica original, enfim, cada vez mais conteúdo para vocês. Sou Eduardo Deites e deixo para vocês aquele meu forte abraço.